As pessoas precisam entender e ter muito claro o objetivo do investimento que elas fazem, qual é o grau de aversão a risco, mas o prazo de investimento. Porque se o cara está comprando, de fato, um título de renda fixa de cinco anos, com o objetivo de manter por cinco anos, ou de dez, ou de trinta que seja, o prazo tanto faz, mas que ele tenha o objetivo de manter, essas oscilações de curto prazo para ele, que agora estão sendo marcadas, deveriam ser a razão fazer nada por causa disso. Porque ele vai receber, no caso da renda fixa, a rentabilidade que ele tem ali. Agora, esse cara que está comprando um investimento desse, porque acha que, sei lá, e que vai vender em algum momento, esse cara aí precisa entender o que é essa oscilação de mercado, porque ele pode ser forçado a vender algo num momento que não está na hora certa. E, bem na verdade, ele não deveria sequer ter comprado isso, mas, muito provavelmente, ele nem entendia disso no momento que ele comprou. Eu costumo dizer que ativos financeiros, eles são o contrário de qualquer produto que a gente consome. Qualquer produto que a gente consome, a gente vai às compras quando está em liquidação. Ativo financeiro, a gente vende na liquidação. Quando ele fica mais barato, como as pessoas não sabem qual é o preço certo daquilo, eles falam, puxa, está caindo de preço, eu não sei quanto mais vai cair. E, normalmente, o processo psicológico é que começa a cair, o cara fala, não, eu entendo que oscila, faz parte, eu estou preparado. Aí, oscila um pouco mais, ele começa a ficar desconfortável, fica nervoso, mas aguenta. Aí, cai mais, caiu 20% abaixo. Eu nunca imaginei que podia cair 20%. Aí, cai 40%. O cara fala, não é possível. Eu vou vender isso aqui, porque isso não é para mim, eu não devia nem ter entrado. O problema é que essa capitulação final, normalmente, acontece no final do movimento, quando, talvez, caiu mais burrinho, caiu 45%, depois o negócio começa a subir depois. E esse cara vendeu a 40% com 40% de perda e, muitas vezes, vai recomprar 2, 3 anos depois, pagando o dobro do preço que ele vendeu e achando que está fazendo um tremendo negócio, entendeu? Então, isso já acontece muito com ações. Eu estou levantando que, com a marcação a mercado dos títulos de renda fixa, a gente pode começar a ver o mesmo movimento. Então, o que eu estou tentando alertar aqui para as pessoas é, pelo amor de Deus, não façam isso.